Alguém que fala que é presente grego, acho que não leu o projeto, não leu. É um crédito de 3 bilhões, é um crédito para as empresas se erguerem, é um crédito para a contratação de equipamentos, e é um crédito que se quer que tenha também o acolhimento das pessoas. Ah, se pensa nas empresas, mas tem que se pensar também em quem está desempregado, sem qualquer tipo de renda. E se as empresas vão receber, e estão recebendo já desde maio, através dessa medida provisória, que agora se converte em projeto de lei, se elas estão recebendo um crédito para que possam se erguer, que também sejam erguidos os empregos dos trabalhadores e trabalhadoras. É apenas esta discussão. E aqui eles vêm para tentar obstruir, obstruir. É preciso que o povo do Rio Grande do Sul não esqueça o que está acontecendo nessa sessão. Eles querem obstruir uma proposição que visa substituir uma medida provisória para que nós possamos manter condições diferenciadas e favoráveis para que as empresas no Rio Grande do Sul possam se erguer, erguendo também a vida das pessoas. Ele torna mais simples o processo de licitação nas compras do Estado nas ocasiões de calamidades públicas decretadas pelo governo federal ou pelos estaduais. Digno do presidente Lula e da sua trupe, da sua trupe que vem assaltando esse país há tanto tempo. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. E hoje estamos aqui para votar a ajuda ao Rio Grande do Sul. Iremos ajudar o Rio Grande do Sul, inclusive essa lei, esse texto, pode contemplar também o acesso ao fundo para os Estados agora consumidos pelo fogo. Senhoras e senhores, é que estamos aqui no plenário, nesse dia de hoje, para lutar pela ajuda, sim, ao Rio Grande do Sul. Nós votamos favoravelmente a essa lei quando foi votada aqui na Câmara, mas ela volta do Senado com uma cláusula absurda que vai dificultar tremendamente a vida daqueles que mais precisam, dos empresários que geram empregos, tantos que tiveram que demitir, que tiveram as suas empresas praticamente falidas. Eu preciso ter coerência nas atitudes. Dizer que é a favor do projeto, mas quer retirar o projeto de pauta. Então, não tem coerência. Quem quer retirar o projeto de pauta, não está favorável ao próprio projeto, que é para analisar as emendas do Senado. Isso já estava posto. O que eles têm muita resistência na manutenção dos empregos? Eles não têm qualquer tipo de olhar para as pessoas que estão desempregadas e com a sua vida também destruída. Isso não importa. São invisibilizadas pelos que querem retirar uma medida ou um projeto que é absolutamente fundamental para o povo do Rio Grande do Sul. Por isso, nós estamos aqui em uma sessão remota para que nós possamos dar respostas ao povo do Rio Grande do Sul. E aqui, essas emendas que foram postas no Senado, algumas delas que é a manutenção do emprego, que está desde o início, portanto, de conhecimento de todos, eles não querem aceitar e preferem retirar. Apenas para concluir, preferem retirar. Eles querem retirar o socorro ao Rio Grande do Sul de pauta. Querem retirar porque eles não concordam que os trabalhadores tenham direito ao seu emprego. É óbvio que nós somos não a retirada. ...todas as políticas devidas e necessárias para fazer com que a economia volte a crescer e a se desenvolver de maneira sustentável e a produzir inclusão social. As políticas de transferência de renda que estão na base da rede de proteção social, como o programa Bolsa Família, como a política de valorização do salário mínimo, tem garantido a sustentabilidade do mercado de consumo de massa em nosso país. Isso tem produzido uma renda familiar capaz de garantir superação da fome e da miséria. Nós tivemos, neste último período, 14 milhões de brasileiros e brasileiras que deixaram a situação de extrema pobreza. Isso é fundamental porque nós vivemos um país continental, num país rico, num país altamente produtivo, produz alimentos através da agricultura familiar e nós não podemos admitir que um país como o nosso, nós tenhamos pessoas em situação de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade social e com uma insegurança alimentar profunda. Por isso, garantir políticas que viabilizam a renda familiar é muito importante, tanto do ponto de vista da rede de proteção social, e aí eu me referi aqui ao Bolsa Família, poderia me referir ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, como também as aposentadorias, na medida em que você tem uma política de recuperação do poder de compra do salário mínimo. Tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, garantindo acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas, é fundamental. Nós votamos aqui nesta Casa Legislativa, o programa acredita que viabiliza acesso ao crédito para a micro e pequena empresa, que viabiliza acesso ao crédito para os microempreendedores individuais, que viabiliza o acesso ao crédito, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para aqueles e aquelas que querem se livrar do peso do aluguel. Nós precisamos, sim, ampliar cada vez mais o acesso ao crédito para que as famílias brasileiras saiam de uma situação de dificuldade de renda na medida em que esta renda familiar é consumida pelo valor do aluguel. Por isso, o programa acredita também tem um papel fundamental para garantir esse direito social tão importante que é o acesso à moradia digna, mas também implica na garantia do crescimento econômico, criando oportunidade de emprego, de renda, multiplicando o comércio Brasil afora. Tudo isso é relevante, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, num cenário onde que, em todos os anos, o governo do presidente Lula tem garantido acesso ao crédito para a agricultura, quer seja o agronegócio, é tratado com responsabilidade, quer seja a agricultura familiar. O plano safra deste ano teve recorde de disponibilização de acesso ao crédito. Nós somos um país pródigo, nós somos um país próspero, portanto, na prosperidade, nós não podemos admitir que só alguns ganhem. Nós precisamos garantir que toda a sociedade brasileira ganhe. E o governo tem tomado as medidas devidas e necessárias para fazer com que o Brasil continue crescendo, repito, de maneira sustentável, produzindo inclusão social. Presidente, este projeto de lei, ele vem, substituiu a medida provisória que estava vigente desde maio e que ela perdeu sua validade há poucos dias atrás. Então, portanto, não é verdade que este é uma condição nova que está posta. Esta condição já estava dada em maio. E aqui o que se busca é fazer com que nós tenhamos segurança acerca dos próprios empregos, como está previsto na própria medida provisória. Na medida provisória já tem essa previsão. Se é urgência, e nós achamos que é urgência, é preciso votar logo. Como é que alguém diz que tem urgência, que é a favor da proposição e que é obstruir a sessão e quer tirar de pau dessa sessão? Ou seja, este projeto quer deixar o povo do Rio Grande do Sul sem a continuidade das condições que estavam postas desde maio. Eles não dizem isso. Aliás, é bom lembrar, e apenas para concluir, presidente, se me permite, é bom lembrar que o Senado, a emenda do Senado, ela ampliou, inclusive, o montante do crédito que está disponível, de 2 para 3 bilhões. Nós temos urgência em aprovar essa medida provisória. E guardando esse projeto de lei que vem substituir a medida provisória. por isso é que nós somos contra a retirada de pauta, porque o povo do Rio Grande do Sul tem pressa e quem está desempregado também tem pressa. É preciso que nós entendamos que está aqui se fornecendo crédito para que as empresas possam superar o estado de calamidade. e eu vou repetir, que estão disponíveis desde maio. Desde maio. E aqui o que se quer é que haja recuperação e a recuperação dos empregos também. Então, portanto, nós temos toda a disposição de fazer qualquer tipo de negociação, mas não pisoteando os próprios trabalhadores. Obrigada.